E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou abordar várias formas de você concluir uma cadência. Vou pegar uma cadência aqui bem comum, que é o Dó, Sol 7 e Dó, tá? Pra gente preencher, colocar mais acordes, colocar inversões, tá? Pra ficar... dar uma intenção diferenciada, né? Não ficar só esse acorde simples. Isso é bom tanto pra criar criação de arranjos, dar uma sofisticada a mais, tá bom? Ó, então deixa o like, se inscreve, comenta. Dessa forma o YouTube vai entregar o vídeo pra mais pessoas. Por isso que eu conto com você com engajamento. Então ó, eu vou deixar aqui o meu treinamento de versões de acordes na descrição. Bom pessoal, vamos pegar a cadência. Tem toda a música, né? Pra concluir ou pra voltar pro início. A intenção é a gente colocar mais acordes ou inversões de acordes pra criar movimento harmônico e ficar um pouquinho mais sofisticado pra não ficar sempre igual, tá? E a primeira forma aqui eu já anotei, ó, no caderno pra ficar bem didático e não perder o raciocínio. Vou colocar o Dó, aí depois o Fá. Dó com baixo em Sol, depois o Sol e o Dó. Tudo encaixando dentro do tempo pra criar esse movimento. Olha só. Esse foi o primeiro. O segundo, eu posso colocar o Dó, o Fá com baixo em Lá. Posso fazer aqui. Ou aqui. Depois o Dó com baixo em Sol. O Sol 7 e o Dó. Então vamos lá, ó. Beleza? O terceiro é Dó, Fá, Fá menor, Sol 7 e o Dó. Vai criar esse movimento aqui. A gente poderia também usar as inversões, né? O Fá. Fá com baixo na terça, ó. Fá menor. Eu vou tocar aqui pra vocês verem. Agora. O movimento do baixo fica mais bonito, né? O A terça é menor. Então a questão da inversão do acorde faz todo sentido na harmonia. Fica muito mais bonito. O quarto é o Dó, Lá menor, o Fá com baixo na terça, Fá menor, depois o Sol 7 e o Dó. Eu vou ter o Lá menor, que ele é o relativo de Dó. Na verdade, a gente tá preenchendo o tempo de Dó, né? Pra ir pro Sol 7 e voltar pro Dó. Então eu posso substituir pelo seu sexto grau, né? Que é o relativo menor. Esse foi o quarto. O quinto. O quinto é o Dó, o Fá, o D7 com baixo na terça, o Sol e o Dó. O D7 que é o dominante secundário de Sol. Então, ó, dominante, dominante, pra resolver, né? Com dominante estendido. Então, ó, a gente pode fazer isso. Isso é muito interessante também, ó. Eu faço o Dó, o Fá com baixo em Lá. Eu substituo o D7, né? Que é o dominante, pelo outro acorde que tem um trítono, do mesmo D7, ó. Que é o Lá bemol com sétimo. Pra alcançar o Sol 7, resolver em Dó. Você vai brincando aqui, brincando com as versões, tem várias formas aqui, e tem outras aqui no caderno, que eu faço quando eu vou dar aula, bem didático. Se eu fosse colocar tudo, o vídeo ia ficar muito imenso. Então, eu vou deixar as versões, esses bloquinhos harmônicos, tudo na descrição lá, pra você ver e praticar, tá bom? Ó. Mas é também interessante você dominar as versões de acordes. Pegar o acorde, com baixo na terça, o menor com baixo na terça, o Lá, ó. Com baixo na terça, Lá maior. O Sol, ó. O Sol eu posso fazer com baixo na fundamental, com baixo na terça, com baixo na sétima. Ó, a sétima aqui. Ou aqui. Posso botar a sétima na ponta. Então, é legal você saber as versões, ó. Sol 7. É isso? Ó, o Sol 7, assim. Em toda a região do instrumento. Né? Assim, você cria muito mais liberdade no instrumento. Eu vou deixar aqui o meu treinamento de versões de acordes na descrição. Ó, se você gostou, deixa o like, se inscreve, tá bom? Valeu. E até a próxima. Tchau.